Mari expulsa! Isto mesmo empurrou o Giba? Como assim? Vamos conferir. Após, pessoal, Mari bater boca com o Giba, tudo aconteceu, gente, depois que o Giba debochou aí, pessoal, da Liziane, dizendo que ela já foi expulsa de um reality, principalmente de uma festa. Depois, né, gente, deu umas brincadeiras, pessoal, a Lizzie não gostou, então o Giba chamou ela, né, pessoal, de expulsa de reality. Então foi nessa hora aí, gente, que a Mari pegou as dores da Liziane e foi pra cima, gente, do Giba, isto mesmo, jogando na cara dele, para ele não ficar falando essas coisas das dores dos outros, senão ela ia peitar ele e também ia falar das dores dele e ele não ia gostar e pediu para ele medir as palavras com as pessoas. Mas, pessoal, neste momento que os dois estavam brigando, gente, ali gritando, na verdade, mais a Mari, os internautas estão comentando, gente, que ela chegou a empurrar aí, gente, o Giba, mas muitas pessoas acreditam que isso não haverá expulsão, porque foi uma mulher que empurrou, se fosse um homem, seria diferente. Então muitos internautas também estão comentando sobre isto, gente, que se é expulsão para um, tem que ser para todos. Ela empurrou, peitou ele, dizendo que essas atitudes não podiam acontecer dentro do reality, poderia ser motivo de expulsão, gente, isto mesmo. E agora, gente, só porque a mulher não vai ser expulsa, disse uma internauta. E vocês, gente, o que acham disto, pessoal? Acham realmente que o Carelli deve rever essas imagens? Se realmente teve um empurrão ali, pessoal, e ser expulsa a Mari? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. Os internautas estão com a hashtag lá no Twitter, gente, comentando muito sobre isto. Dizendo que a Mari não tem personalidade nenhuma para ficar roubando, ainda, gente, na verdade, comprando briga de outras pessoas. Sem roteiro e sem personalidade, são essas, ainda, gente, um dos comentários nas redes sociais, pessoal. E o Giba ficou para trás, com a mão para trás, na verdade, e não fez nada, ficou só parado e ela continuava empurrando. E agora, gente, qual será aí, né, pessoal, a posição, o posicionamento, né, gente, aí da produção, se realmente haverá expulsão? E eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isto, de que lado vocês estão aí, gente, se vocês concordam, né, gente, que ela deve ser expulsa ou não. Comente aqui abaixo e deixe aqui nos comentários. E é isso aí. E é assim que sugiro mais informações, pessoal, sobre essa treta, se realmente haverá expulsão. Porque até agora, né, gente, a produção não se posicionou sobre isto. Mas voltaremos com mais informações atualizadas sobre essa treta aí, gente, que teve entre Mário e Giba. E é isso aí, pessoal, ficou por aqui. Muito obrigado, pessoal. Mas antes de ir embora, a gente peça um favor a vocês, que são novos aqui em nosso canal. Já se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, porque aqui você encontra todos os vídeos do reality do Brasil. Fico por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.